Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, deixar o like antes que o Topo vá de Topo para Topo Rakaixin Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, mais uma vez na série ZChampions Galera, eu não tenho mais o que fazer no ZChampions, mano Eu tô fazendo a parte dos desafios, né, mas eu queria ideia de vocês Vocês podem colocar também nos comentários algumas lutas que eu posso fazer aqui Deixa eu só vir aqui, Survival Você pode colocar... Eita, funcionou Ah, armou Eu resetei a minha conta, galera, porque eu falei, ah, já que lançou essa nova atualização Faz um tempo atrás também Eu quero começar desde o zero, como se fosse uma segunda temporada do ZChampions Liberando todos os personagens Então, vocês podem colocar no comentário, Abcinto, libera esse primeiro, aquele lá E eu vou tentando fazendo isso e só felicidade Primeiro aqui, eu tenho um Goku Eu tenho os dois Goku Deixa eu ver aqui Vegeta É, Vegeta tem que liberar todos eles mesmo Quanto de grana que eu tenho? Deixa eu voltar aqui Comecei com 15, mano Não vai dar muito bem esse negócio não, mano Mas vamos lá Vamos entrar aqui em Survival Vou começar no modo mais Hardcore Goku Vou pegar essa roupinha clássica mesmo, a dele E torneio Nossa, já tá de sacanagem Já começa enfrentando o Goku Black É sacanagem, mano Não tem como piorar a situação minha aqui Começar enfrentando o Goku Black A mãozinha Vamos lá Esse aqui não tem limite de poder, galera Ele pegou o Kaioken, mano Você acha que você ia meter o Bicudinho em mim, pô? Toma essa Bicudinho, então Caramba, consegui tomar Caramba, ele defendeu as duas, mano Toma Pegar minha Kaioken aqui Vou pegar, na verdade, o poder 2, mano Que é Kaioken mais, né, cara? Esse aqui é bom, mas acaba muito rápido E eu tiro muito pouco dano dele Vai me dar espadadinha, não, pô? Caramba Nossa, ele me deu Bicuda Deixa eu aumentar um pouco o meu aqui Caramba, ele vai pegar 3, galera Ferrou Sabia Hum Consegui defender um pouco aí No poder máximo dele, mano Caramba Caramba, eu tô errando o time Eu tô tentando dar Bicuda Ele também não tá dando Ah Certo o sapatinho, pô? Sabia que ele ia fazer isso Esse aqui eu acho que não tem nem como escapar Acertou uns 2 ataques ainda, galera Toma um caminhão na cara Vou abaixar um pouco sua vida Eu acho que ele não vai gastar o Ki dele Porque nessa atualização ele não gasta Hum Tá defendendo Tomei Pegar o time certinho Aqui eu consigo dar soco Mas não consigo dar chute, mano Caramba, eu tiro muita pouca vida dele, galera Ó Caramba Não sei como eu consegui defender aquele ali Mas eu consegui Pegar um Kaioken aqui Melhorar um pouco minha situação Nossa, deu um Bicudon pra cima Que acabou errando ainda Toma essa Bica Caramba, defende, defende Caramba, nossa Perdi vida pra caramba Aê Tanto que joga Sai pegando as mães do soquinho e do chute, mano Mas só pro Goku Black, galera Já perdi muita vida, mano Hum Ó a Bicudona que eu tô pra cima e tô errando Caramba Não tem distância Vai 3, vai 3, vai 3 Caramba Nossa, eu errei completamente Eu pensei que o 3 dele é o Kaioken Boladão Nossa, não vai matar o suki não, rapaz Esse é só o primeiro aí Que eu tenho que enfrentar Conseguindo já enfrentar o Goku Black Já vai dar certeza, mano Faz muito tempo que eu não jogo também com o Goku, galera Por isso que eu perdi a noção dos poderes dele Tava jogando mais com os outros, né Fazendo a série Então não tinha muita noção Qual que era o poder dele na atualização Você não vai se afastar, não, pô Você sabe desaparecer? Eu também sei Ah, só socão no meio do queixo Já foi o primeiro Vamos pegar o segundo aqui Tentei jogar Tentei jogar ele na Genkidama E deu errado, mano Nossa, eu jurei que ele ia acertar a minha cabeça ainda Eu tenho que economizar um pouco de De vida aqui Porque Já tomei um sarrafo já do Black Já de cara Ó, ó O negócio que eu falei pra vocês no começo do vídeo, galera Seria mais fácil vocês falarem pra mim Qual os personagens liberar primeiro, tá ligado? Já que agora eu consegui resetar a minha conta Armou Hum, não consegui dar bica nele Vamos pegar mais uma Genkidama Última bica dele é que ele erra Vamos pegar uma Genkidama aqui Caramba Eu acho que ele tá ligado na Genkidama Porque as duas vezes ele chegou perto de mim Virou Gohan Místico Toma bica na cara, então Pegar um Kombi aqui de Bicuda Porque tira bastante vida Ih, caramba Ih, galera Acho que não vai dar, não Deu ruim Caramba Tá defendendo aí Consegui me acertar Toma Agora não vai chegar perto de mim não, né? Nem assim acertou Me adiantou muita coisa, não Caramba Tô com muita pouca vida, mano Nossa, ele deu dois giratórios no ar Não consegui me acertar ainda É, mas sem chance Hum, tomei só no queixo Mano, só pelo Goku Black Você já tem uma noção do tanto que você vai enfrentar Vamos fazer uma com o Vegeta também Só no meio do Goku Black Que já tá a felicidade Vamos lá Pegar a fase Essa aqui Do torneio Ah, mano Tinha sacanagem Acho que eles fizeram pra deixar mais difícil o jogo Duas vezes o Goku Black, mano É só pra mim não passar da primeira fase mesmo Vamos ver os do Vegeta O Vegeta acho que é poder, né? É Nossa, tira muito pouco, cara Esse aqui acho que tira mais, né? É, esses dois pelo menos tiram mais Mas também a sequência é muito curta, mano Caramba, tô jogando melhor com o Vegeta do que com o Goku Vou pegar um 3 aqui pra ver como que é Nossa, explosão zona Mas eu prefiro jogar mais com o 2, mano Vem, pô Caramba, já tirei vida pra caramba do Black Já com o Vegeta Foi mais que eu tirei com o Goku Eu sei que eu consegui matar Mas nessa Tanto de vida que eu tô Eu não consegui nem tirar nem o comecinho da vida do Black Abaixar um pouquinho o Kizinho dele ali Mano, as ideias Tô pensando em RPG já Ele tá louco pra acertar minha cara, mano Tá pulando que nem um canguru aqui O louco Ó Vai, pô Carrega teu 2 A minha pica dá muito dano Tirar mais um Teco aqui Esse aqui é o ruim Que só tem umas... É 6 sequência, mano Pô, eu tava defendendo, pô Como me acertou Toma Aqui Baixar a mão um pouquinho Ele defendeu só a primeira Defendeu outra, mano Nessa altura do campeonato já tava morto o Goku Já É, mentira Mas tava com um Teco de vida só O Goku Black tem umas vantagens Contra a Bicudo no estômago Errei Nossa, sequência Acabou de ponta cabeça ainda Freestyle ainda Vem cá, Tranks Pensei que ia ser o Gohan também É, compensa, mas não compensa esse poderzinho não É, bom Mas não é Tá de luta, sacanagem Passei pelo Goku Black Em cada vídeo Eu vou tentar avançar um pouco mais na história Na história não No sistema de batalha, tá ligado Eu vou conseguir um pouco mais de zen Caramba Caramba, errei muito soco ali Eita É Tira um pouquinho Agora toma Nossa, o vídeo vai ficar muito longo Mas galera, eu queria mais uma Falar pra vocês isso Coloca nos comentários aí Qual que é o próximo que eu compro Do Z Champions Eu vou continuar só essa luta aqui Consegui defender um pouco ainda Olha o Tranks Olha o ataque dele Vai até o 7 Toma Esse poderzinho aqui que eu não entendi muito bem não Tira muito pouco dano Acabei de ponta cabeça ainda Mas galera, esse foi o vídeo Curtiu, chequei o like O vídeo, assista no canal E comente aí qual que vai ser o próximo Valeu galera